Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje. Aqui no canal é dia de... Gi Responde! E a pergunta de hoje é sobre TCC. Como apresentar? E pra falar sobre isso, eu quero resgatar um vídeo que eu publiquei há um bom tempo aqui no canal, onde eu passei pra você três dicas pra você apresentar o seu TCC. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição o link pra você ter acesso. Hoje eu quero aprofundar em mais quatro passos práticos pra você estar bem preparado pra apresentar o seu TCC. Imagina você estudou quatro, cinco anos e fez o seu artigo, tá lá tudo pronto, pesquisou horas a fio, noite sem dormir, dor de estômago, estresse, pra na hora que você for apresentar, sua apresentação ser ruim. Eu tenho certeza que você não quer isso pra sua vida, então atenção aos quatro passos que eu vou compartilhar com você agora. Passo número um. Use slides. Use slides, eles te ajudam a nortear o seu raciocínio. Agora, não use slides chatos, aquele que só tem um monte de texto. Slides chatos é fundo branco, letrinha preta, sem nenhuma transição, sem nenhuma animação, sem nenhuma imagem, ou pior, com imagens ruins. Não faça slides desse tipo. Use slides, mas faça slides criativos. Ah, e por favor, não leia os slides. Se você quiser que a sua apresentação seja um fiasco, leia os slides. Vai passar despreparo, vai passar irresponsabilidade e a sua nota muito provavelmente vai ser O. Não é isso que você quer, né? Passo número dois. Postura corporal. A sua postura, o seu comportamento não verbal, ou seja, aquilo que o seu corpo está falando, sem você emitir uma palavrinha sequer, vai fazer diferença. Então, demonstre através da sua postura, confiança, domínio, preparação, segurança. Esse é um fator decisivo. A sua postura vai dizer muito sobre como é que você está se sentindo. Passo número três. Gere envolvimento na sua apresentação. Desde a hora que você abriu a boca para falar a primeira palavra, gere envolvimento. Gere envolvimento durante a sua fala, em especial, faça uma conclusão poderosa. Se você utiliza desse método, uma introdução poderosa, assunto central com ideias que envolvem uma conclusão poderosa, o seu público vai ficar babando em você, hipnotizado por você. E não pensando, ai que saco, mais uma pessoa que se apresentou nesse dia assistindo a apresentação de TCC no Acaba Lonca. Poxa, cansa o professor ficar o dia inteiro assistindo a apresentação, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, você quer se diferenciar? Gere esse envolvimento, deixe o seu público conectado por você. Inclusive, tem um livro digital que eu escrevi, que eu falo muitas estratégias sobre isso. Vou deixar aqui o link para você ter acesso. E agora, o quarto e último passo. Passo número quatro. Controle emocional. Controle emocional é o poder. Não adianta seus slides estarem lindos, não adianta você estar com uma postura de confiança. Não adianta você utilizar o método para envolver a sua audiência, se você demonstrar nas entrelinhas que você está nervoso, que você está ansioso, que você não está se sentindo seguro por aquele momento. A sua audiência vai perceber, não vai passar credibilidade, vai passar despreparo. Então, você precisa sim controlar as suas emoções. Para você ter uma ideia, como eu disse há pouco, o nosso corpo todo fala, com mais distante o membro do seu cérebro, menos controle você tem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está muito nervosa, ela começa a tamborilar os dedos, ou se ela está com caneta, não tem nenhuma caneta aqui, ela fica fazendo aquele check-check com caneta, sabe? Check-check-check-check. Ou o pé dela fica batendo. A gente entrega o nosso nervosismo através do nosso corpo. Você, às vezes, na sua fala demonstrou domínio, mas nas entrelinhas você demonstrou que você não tem controle emocional, isso vai sim prejudicar a sua apresentação. Então, pegue esses quatro passos. Primeiro, slides. Segundo, postura. Terceiro, gerar engajamento. E quarto, controle emocional. E faça a apresentação do seu TCC de forma impactante. Falar em TCC de forma impactante, na descrição desse episódio, eu vou deixar o link para você conhecer o meu curso online, técnicas de apresentação e oratória. Lá, todos esses passos estarão de forma muito aprofundada para você, não só teoricamente, conceitualmente, mas com exercícios práticos. Em especial, controle emocional. Em especial, como organizar toda a estrutura de introdução. Você vai ter uma transformação gigantesca e você vai perceber que o seu TCC vai ser apresentado de forma muito mais poderosa. Beijos, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU pra você. Fim 15. Tcharam! 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 Tcharam!